Você já teve problemas ao carregar um novo site ou um site que você usa frequentemente no seu Mac? Ah, você vai tentar entrar no site e fica aquela barrinha carregando e nunca que abre o site, né? Você pode estar com um problema muito comum que é a lentidão no navegador. Bom, nesse vídeo você vai aprender como resolver esse problema, mesmo que você seja absolutamente iniciante. Paulo, não sei nada de Mac, não se preocupa, eu vou te ajudar. É só seguir o passo a passo, ok? Bom, se você não me conhece, meu nome é Paulo, este é o blog do SuperApple e aqui você vai aprender como utilizar o Mac de forma completa, de forma que você tenha muito mais produtividade e ganhe muito mais tempo. Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu desktop. Aproveita para te convidar a se inscrever no canal, curtir, comentar, isso aí vai nos ajudar a produzir mais conteúdo para você, ok? Vamos lá, a primeira coisa a fazer é abrir o Safari, tá? O Safari, se você não sabe, é o navegador padrão do Mac. Então, quando você abre o Safari, caso você esteja com esse problema, né? Você vai perceber que ele está muito lento. No meu caso, ele está rápido. Por quê? Porque eu já fiz e faço com frequência essa configuração. Bom, basicamente é o seguinte, você precisa ativar esse menu desenvolvedor, tá? Se você não estiver com ele ativado aqui em cima, você vai clicar no menu Safari, em seguida, preferências. Aqui em preferências, você vai encontrar a opção avançado. Isso aqui, ó, aqui em cima, tá? Última opção, né? Clicando aqui, você tem a opção, você tem como ativar, né? Mostrar menu desenvolvedor na barra de menus, tá? Quando você ativa essa opção, ele aparece aqui, essa opção aqui em cima, esse menu desenvolvedor. Quando você clica sobre ele, existem várias opções, tá bom? Aqui, eu peço que você se atente a somente essa daqui, por enquanto, tá? Esvaziar Caches. Por quê? Clicando aqui, ele vai realmente esvaziar todos os Caches, que são esses arquivos temporários que estão no seu navegador, que eventualmente atrapalham a navegação, deixando os sites, ou os sites, né? Muito mais sobrecarregados. E aí, gostou da videoaula? Espero, sinceramente, que sim. Bom, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho e engaje-se no nosso conteúdo, né? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e, portanto, passe a mostrar para mais pessoas, ok? Bom, muito obrigado pela audiência. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.